Olha, um médico foi indiciado por corrupção, o profissional trabalha num dos maiores hospitais da capital. Quem vier ao vivo pra trazer as informações pra gente é a Nayara Moura. Nayara, bom dia pra você, conta pra gente o que ele fez, hein? Oi, Manu, bom dia pra você também, bom dia a todos que nos acompanham nessa manhã de quarta-feira. Pois é, Manu, ele cobrava pra preencher um formulário no hospital, viu? Como ele fazia o atendimento pelo SUS, isso não pode, é corrupção. E a gente vai conversar com o delegado de Anuário, o delegado responsável por esse caso, que vai explicar melhor pra gente como isso funcionava, porque foi depois de uma denúncia que a polícia chegou até esse caso. Bom dia, doutor, tudo bem com o senhor? Ele não podia cobrar pra preencher esse tipo de formulário? Esse formulário era preenchido pra família poder ter o seguro de vida depois da morte do paciente? Bom dia, Nayara, bom dia, Manuela. Justamente, a delegacia, a DERCAP recebeu essa denúncia de uma pessoa que se sentiu indignada por ter que pagar pra preencher um formulário, sendo que a sua falecida mãe havia sido atendida pelo SUS. Então nós instauramos um inquérito com essa denúncia e ouvimos a vítima, testemunhas e o médico que confirmou essa cobrança. E isso configura o crime de corrupção passiva, uma vez que o médico, na qualidade de funcionário público por equiparação, que embora o Guaraú Jorge seja uma associação privada, mas ela presta serviço pelo SUS. Então esse médico não poderia cobrar, o que configura o crime de corrupção passiva. Agora a vítima que se sentiu lesada, é um parente, né, que teve um familiar que acabou morrendo, disse que filmou toda essa ação, esse pagamento. Ele cobrava de 200 a 400 reais, doutor? Isso, a cobrança, segundo o próprio secretário do médico, variava entre 200 a 400 reais. Então essa em específico foi de 400 reais e inclusive o médico assinou um recibo dessa cobrança. O que causou também uma certa indignação desse paciente, né, que levou o caso à polícia e também gravou essa cobrança e que foi encaminhada para o judiciário. Pois é, e agora? A partir de agora ele foi indiciado. O que acontece? Qual que é o trâmite legal? Olha, o que cabia à polícia era averiguar esse fato da cobrança indevida, que foi devidamente esclarecido. Ele foi indiciado por corrupção passiva e ainda com a pena majorada porque o preenchimento desse formulário era expressamente proibido pelo Conselho Federal de Medicina. Então o médico sequer poderia preencher esse formulário. E além de preencher, ele cobrava, né, dos familiares, geralmente dos familiares, porque eram pacientes em estado terminal que acabavam falecendo e alguns parentes que tinham o seguro de vida buscavam esse serviço. Delegado, serve de alerta também, né, para outras pessoas que foram vítimas, tanto desse médico ou que já foram vítimas de outros profissionais da saúde, nessa mesma circunstância, denunciarem. Tem que denunciar. Justamente, embora a nossa delegacia trabalhe com investigações mais complexas, a gente não pode se furtar de atender esses casos específicos de pequenas corrupções, né, e com esse indiciamento deve servir também de exemplo para que todo servidor público, né, que presta serviço público, é proibido, é crime cobrar qualquer tipo de serviço. Obrigada, delegado, pelas suas informações. Manu, a gente tem aqui a nota do Hospital Araújo Jorge, depois da nossa produção pedir, eles enviaram a seguinte nota. O Hospital Araújo Jorge esclarece que o preenchimento do relatório de seguradora configura atividade pericial, motivo pelo qual a instituição orienta os integrantes do seu corpo clínico a não preencherem essa declaração. Com relação aos fatos apurados pela Polícia Civil do Estado de Goiás, o Hospital Araújo Jorge vai se inteirar para tomar a posição e a medida aí contra esse profissional. Por enquanto, ele continua em atividade, mas o hospital já esclareceu que vai apurar todo esse fato e, se necessário, afastar o profissional. Manu? E esse profissional é qualquer outro que estiver envolvido nesse esquema, porque isso é um esquema criminoso, né? Obrigada, Nayara, obrigada ao delegado pela participação e parabéns à Polícia pelas investigações. Gente, imagina só, como se já não bastasse a pessoa perder a mãe, né? Isso é essa pessoa que a gente tem a informação, imagina outras que também não passaram por isso, né? E aí, nesse momento difícil, doloroso, qualquer pessoa que está ali no Araújo Jorge ou está num tratamento sofrido ou está acompanhando alguém que está num tratamento sofrido e difícil, que a gente sabe que é tratamento contra o câncer, né? E aí a pessoa ainda ter que enfrentar isso, uma cobrança para um preenchimento? Não, gente, isso não está certo. Ninguém pode se aproveitar de uma situação como essa, de situação nenhuma, que dirá de um momento difícil como esse. Não, gente, isso não está certo. 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 Não, gente, isso não está certo.